Vocês pediram, então hoje eu vou falar por que eu odeio a Delicite, porque eu tenho tanta raiva dessa ideia que a UZS trouxe aí recentemente e que pra mim só serve pra deixar os jogadores frustrados. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você tá chegando agora e ainda não conhece, tá conhecendo agora o meu conteúdo, espero que você curta, tem várias playlists aí. Se você é um jogador, uma jogadora nova, tem várias dicas aí pra iniciantes, dicas intermediárias. Tem muito vídeo de commander aqui pra galera que gosta do formato mais casual, mais divertido do Magic. Também tem cobertura de eventos, vlogzinhos aí que a galera curte bastante assistir em lojas, em grandes eventos. A história, assim, do Magic aí no Brasil, né, em eventos ao longo dos últimos sete anos, tá tudo documentado aqui no canal. Se você gostar, eu peço pra que se inscreva aí pra dar uma ajuda aqui, beleza? Mas vamos falar sobre o assunto principal de hoje que é Delicite. Tiago, o que que é a Delicite? Ela foi criada em 2020, se eu não me engano, com o lançamento de Zendka Rising. Ela veio pra preencher um espacinho ali no set booster, né, que é o booster de coleção. Não confunda com booster de colecionador. Se você tem dúvida de quais são os boosters de Magic, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui no card pra você. Se eu não lembrar, dá uma pesquisadinha aí que você encontra fácil. Então, assim, os boosters de coleção são boosters que, particularmente, eu gostei muito da ideia deles. Eles vieram pra trazer pra os jogadores que não gostam muito de draft, não gostam de draft, e pra aqueles que não têm tanto dinheiro ou não querem gastar tanto dinheiro com um collector booster, né, trazer um boosterzinho divertido pra se abrir com coisas mais legais, mais cartas raras, cartas que vêm com arte, cartas que, boosters que às vezes vêm com terrenos full arte, né, algumas cartinhas foios. Eu acho bem legal a ideia do booster de coleção. E aí, a deliste, ela é um slot nos boosters de coleção que, a cada quatro boosters, né, um deles vem uma carta dessa deliste, né. E o que é a deliste? A deliste foi lançada com uma ideia de trazer pra esses boosters cartas de toda a história do Magic, que já foram lançadas até hoje. E aí, a cada coleção, eles meio que preenchem alguns slots dessa lista com cartas que têm a ver com aquela coleção, cartas temáticas, tá. Então, assim, qual... Ah, Thiago, essa deliste é uma ideia horrorosa, você odeia a ideia da deliste? Não, eu odeio como eles aplicam essa ideia. Por quê? Qual o ponto positivo pra mim na deliste, né? Primeiro, reprinte. Existem muitas cartas hoje no Magic, que são cartas muito requisitadas, são cartas que estão caras. Às vezes a carta nem é tão boa, mas ou ela é uma carta boa pra colecionismo, ou ela é uma carta boa pra commander, ou ela joga em vários formatos. E essas cartas precisam de reprints, mas nem sempre a Wizards tem espaço pra reprintá-las, né. Elas não podem reprintar um tutor demoníaco numa coleção T2, seria muito esquisito, né. Enfim. Então, essa deliste seria uma ótima oportunidade pra reprintar esse tipo de carta. Outra coisa bacana é que a Wizards começou a lançar recentemente, né, o famoso Secret Lair. E aí, com esse produto, né, ela começou a lançar cartas que vinham nesse produto apenas, lançadas pela primeira vez. Foi o caso do The Walking Dead, do Stranger Things, do Street Fighter, que foram produtos que foram lançados, né, no Secret Lair e que não existiam nas coleções de Magic. E aí, as cartas de Stranger Things e de Street Fighter, eles lançaram recentemente na deliste. Então, são cartas que, apesar de ser cartas bem raras, elas acabam vindo bastante, né, já que a proporção ali é de 25%, então, numa box que tem 30 boosters, 25% desses boosters vão vir com as cartas da deliste. E eu, particularmente, todos os unboxings que eu tenho feito aqui ultimamente, quem acompanha tem visto, a gente abre bastante dessas cartas aí que vieram do Secret Lair, né. Então, não é difícil de abrir. Então, é legal você ter esse tipo de produto trazendo um lançamento, né, de uma carta que ela estava exclusiva num produto difícil de se ter, de comprar, de ter acesso, e aí facilitando o acesso a esse produto. Outro ponto, né, que eu acho muito positivo é ela não estraga a experiência do draft. O que eu quero dizer com isso? Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado por draft. Nas minhas lives, na Twitch, né, eu sempre tento jogar draft, quando eu tenho lá recurso, gold ou gema pra jogar, eu sempre tento jogar um draftzinho. E pra quem já acompanha alguns vídeos no canal, vê que, inclusive, tem vídeos aqui, tem vlog jogando draft lá na Epic, né, nossa loja parceira. Eu adoro draft. Só que existe uma coisa que, às vezes, me chateia muito em certas coleções, que é ter cartas de power level muito alto. Aconteceu, por exemplo, Strixhaven, aconteceu recentemente em Brothers Wars, onde quando você tira uma cartinha, que ela não é exatamente da coleção, mas que ela vem como, ela pode vir num booster de draft pra te premiar, você estraga a experiência de quem quer jogar draft. Porque quando você tá ali montando um deck, você não abre essa carta, nenhuma carta desse tipo, você acaba sendo muito mais suscetível a perder pra outros oponentes que tenham aberto alguma carta muito poderosa. Aconteceu comigo no pré-release de Brothers Wars, onde eu perdi uma partida pra um anjo de platina, e uma outra partida eu perdi pra um titã esfacelador. Então, assim, cara, é uma dor de cabeça, assim, que eu acho desnecessária. Então, a Deluxe vindo apenas no booster de colecionador não prejudica a vida de quem gosta de jogar draft. Então, pra mim, essas são as pequenas vantagens da Deluxe. Agora, quais são os problemas? Primeiro, a Deluxe foi lançada inicialmente com trezentas ou trezentos? Trezentas cartas? Eu ia falar cards, aí eu não sabia se era trezentas cards ou trezentos cards. Aí complicou, misturou o português com o inglês, complicou tudo. Trezentas cartas na sua lista. Trezentas cartas? Caramba, Thiago, são trezentas cartas incríveis da história do Magic. Não, não. Então, provavelmente, dessas trezentas cartas, sei lá, talvez cinquenta sejam cartas boas e o resto, Bulk, Bulk. Você não sabe o que é Bulk? Sabe quando você abre um pacote de boosters? Pacote de boosters. Sabe quando você abre um pacote Magic de uma coleção? Um booster de coleção? Ou um booster draft? Que você tira rara, tira foio, aí tira uma incomum que você gostou, e aí sobra dez cartas que você não sabe o que fazer. Você não sabe se joga fora, você não sabe se bota pra reciclar, você não sabe se faz uma obra de arte com aquilo. Aquilo é Bulk. São cartas que não servem pra absolutamente nada. Nem pra peso de porta, nem pra calço de mesa. Não servem. E dessas trezentas cartas, a maior porcentagem delas são Bulk. Pra que a Wizards vai imprimir mais cartas que não servem pra nada? E colocar ainda num slot que deveria ser um slot de um produto especial, um brinde, uma coisa que premiasse o jogador, sabe? Pela sua sorte ou qualquer outra coisa, sabe? Cartas que não precisam de reprint. Recentemente, agora na última coleção, eles diminuíram, né? Foram 187 cards na The List, tá? Mas se vocês pegarem a lista pra ver, cara, vocês vão ver uma enorme quantidade de cartas irrelevantes. Cartas relevantes, cartas que ninguém nem lembra, cartas que ninguém sabe. Você sabe quais são as cartas da The List hoje? Toda coleção, eles tiram uma parte das cartas e colocam novas na The List. Você tem ideia do que você pode abrir numa The List hoje? Talvez vai ter alguém aí que vai responder. Se você souber, deixa nos comentários que eu vou te chamar de nerdola. Mas acontece, né? Mas hoje, pra você saber, você tem que jogar no Google. Você tem que jogar The List, Phyrex e Obi-Wan. E aí você vai saber quais são as cartas que estão na The List hoje. Porque não é uma coisa divulgada, não é uma coisa... Cara, não é uma coisa... Não é um atrativo que a Wizards usa pra vender mais. Não é... É surreal isso, tá? Surreal. Depois, e depois, tipo, além disso, essas cartas, elas não são especiais. Não tem nada de especial nela. Você vai ter uma The List com quase 200 cartas. Que se você... Você vai abrir uma box de 30... Já aconteceu aqui no canal. De 30 boosters. E você não vai abrir uma... Vai abrir, sei lá, 5, 6, 7 cartas da The List. E não vai abrir uma carta que vale alguma coisa, sabe? Você tem que dar muita sorte, muita sorte, Pra realmente abrir uma carta relevante. Ah, Thiago, não tem carta relevante? Tem. Tem algumas cartas relevantes. Eu, por exemplo, ao longo dos meus... Desde 2020, que eu venho abrindo, né, Produtos aqui no canal com vocês, Eu dei a sorte de abrir uma The List muito boa, Que foi um Scroll Hack. Na época que eu abri, tava valendo mais de 100 reais. Então, cara, isso me fez... Aquele dia, pra mim, foi incrível. Foi incrível. Abri aquela carta, ter aquela sorte de abrir aquela carta. E tudo que eu abri depois, na The List, foi horrível. São cartas que eu olho e falo, tá, beleza. Pra que que serve isso? Então, o que que eu acho que poderia ser feito, tá? É assim, vamos lá. Se a The List... Porque, qual que é o problema, né? O que que eu acho que poderia ser feito com esse problema? Se a The List tem como objetivo imprimir cartas, Reprintar cartas, Pra que, de repente, essas cartas caiam um pouco de valor, Tenham mais versões no mercado, Então, na minha opinião, eles deveriam diminuir um pouco, né? Talvez diminuir de 200 agora pra 100 cartas, no máximo, nessa lista. E colocar cartas que fazem sentido. Não precisa ser todas cartas míticas. Não precisa ser todas cartas de 100, 200, 300 reais. Às vezes, uma carta com... Uma carta em comum. Uma carta comum, que joga bastante, sabe? Que joga vários formatos. Pode ajudar. Tem vários exemplos que a gente pode dar aqui, sabe? Vou dar um exemplo recentemente, que eu falei no outro vídeo aqui. A Canção do Cisne, por exemplo. Swan Song, que não é reprintado nunca, sabe? Tem cartas como o Deadly Dispute, se eu não me engano. Talvez eu esteja errando o nome dessa carta. Que até pouco tempo atrás é uma carta comum ou incomum, Que tava quase 20 reais, sabe? Pegar essas cartinhas assim, que são bem, né? Porque a galera quer bastante botar. Não precisa ser carta de 300 reais, velho. Sabe? E botar mais, e talvez aumentar um pouquinho a frequência. Ao invés de 25%, botar em 50%. Agora, se o objetivo não é o que eu acredito que não seja... Gente, desculpa. Eu não acho que a Wizard tenha nenhum objetivo de baixar o preço de nenhuma carta avulsa, tá? Essa é a minha mais sincera opinião. Ela não tem esse objetivo. E se realmente não for isso, Se o objetivo é trazer pra gente uma carta especial, Um brinde, uma coisa legal de se abrir e ficar feliz... Cara, diminui bem essa lista. Bota, sei lá, 50 cartas no máximo. 60 cartas no máximo. E traz essa deliste como se ela se fosse uma masterpiece, né? Que foi lançada aí em várias coleções. Kaladesh, a Batalha por Zendikar. Várias coleções que trouxeram aí cartas que eram muito especiais. Então você pode trazer, primeiro, algumas cartas... Apenas, na verdade, cartas que são muito icônicas, que são muito importantes. E aí você pode ligar o tema delas com a coleção atual, entendeu? Firex agora, por exemplo. Tem até uma carta que eu vi que tá na deliste, né? Que tem um colosso firexiano. Poderiam trazer, sabe, algumas cartas de toda a época de Mihodin, de Quinta Aurora, de Nova Firex. Passando aí pelo tempo que são cartas boas, que jogam em vários formatos, ou que jogam muito no Commander, ou que a galera tem uma vontade de pegar, sabe? Colocar nessa coleção. Ou então não. Ah, Thiago, a gente não quer só botar carta absurdamente cara. Queremos botar algumas cartas comuns e incomuns. A gente precisa. Beleza. Troca a arte. Troca o frame. Olha que interessante seria se a deliste fosse uma lista de cartas icônicas. Nem todas fossem muito caras, mas que não fossem bulk, que não fossem cartas inúteis. Mas, beleza, eles lançaram uma carta de um real na deliste. Mas é uma carta de um real? Legal, é um negate. É um counter spell que veio com o frame da deliste. Não aquele símbolozinho feio de Planeswalker que vem no canto. Feio não, né? Não posso nem reclamar disso, que nem parece que aquela carta é de qualquer outra coisa, que é tão pequenininho, tão irrelevante, que não faz diferença, pra ser muito sincero. Então, poderiam trazer um frame diferenciado, mostrando que a carta é da deliste. Olha, vou falar pra vocês. Tem muitas formas de se melhorar a ideia da deliste. A ideia, o conceito, ele é muito bom. A forma como que eles aplicam isso na vida real é horrível, é banal, é irrelevante, é desnecessário, tá? Então, sei lá, se você, a cada, sei lá, 100 cartas, uma delas, 99 são books, e uma delas vai servir pra alguma coisa, Putz, cara, era melhor vocês nem estarem fazendo isso, porque vocês estariam fazendo um favor pro planeta Terra, usando menos papel, imprimindo menos cartas, gastando menos tinta. É um favor que vocês fariam pro planeta Terra. Agora, querem trazer cartas relevantes? Querem trazer frames diferenciados, artes diferenciadas? Uma coisa pra colecionador? Uma coisa pra galera que, poxa, quer aí ter acesso às cartas que tem difícil acesso? Aí a deliste seria um ótimo lugar pra ela fazer isso. Essa é a minha opinião. Fui até de boinha aqui com essa deliste, hein? Pra galera que me assiste as lives, sabe que eu sou bem hater. Pra galera que vê unboxing, sabe que eu pistolo muito quando abro uma deliste ruim. Fui até de boinha agora. Queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Vocês já conheciam a deliste? Sabiam o que que era? E tem alguma opinião formada sobre ela? Deixa nos comentários. Ou se vocês não faziam a menor ideia do que era deliste, descobriram agora. Deixa também nos comentários o que vocês acharam dessa ideia da deliste. Vocês concordam comigo ou não? Deixa aí pra gente trocar uma ideia, beleza? Não esqueça de deixar o likezinho. Só 10% das pessoas que veem os vídeos, deixam o like. Vocês são muito safados. Não estão me ajudando a enviar esses vídeos do Diário Plenalta pra outras pessoas que estão loucas pra assistir, mas que não fazem a menor ideia de que a gente lançou vídeo. Porque às vezes elas se esquecem de se inscrever no canal, né? Igual você tá assistindo aí. Eu sei que você não é inscrito, né? Ou inscrita. Elas se esquecem de ativar o sininho. E aí o YouTube também se esquece de divulgar os vídeos pra essas pessoas. Mas vocês podem me ajudar. É isso, galera. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Valeu!